Olá, na nossa primeira aula de projeto residencial, nós vamos estudar o briefing. Bom, para você fazer um projeto de interiores, você precisa conhecer as pessoas que vão usar o ambiente, certo? Será que o seu cliente recebe muitas visitas? Será que ele prefere trabalhar à noite? Porque estes são dados que vão influenciar na iluminação, na escolha das peças e a sua disposição nos ambientes, enfim, vão influenciar no projeto de interiores. O briefing, portanto, é isso. Ele é um guia que contém todas as informações sobre o cliente, seu estilo, seus hobbies, seus hábitos, que podem até parecer sem importância, mas que fazem diferença na hora de decorar. Infelizmente, vemos no mercado muitos designers de interiores que não realizam o briefing adequadamente. Então, pontos necessários deixam de serem abordados por descuido, não deixando claro para o cliente, e também nem o cliente e o profissional, tudo o que está envolvido no projeto. Uma certa vez, um designer de interiores, ele estava já na sua terceira apresentação sobre o conceito do projeto para o cliente. Ali na etapa de estudo preliminar, sabe? E, para surpresa, nenhum havia sido aprovado. O projeto, ele continha um piso amadeirado, e o cliente, ele não gostava desse piso, porque, para ele, lembrava coisa antiga. Também o sofá era compacto, e o cliente buscava algo mais robusto, já que ele tinha 1,98 de altura. Resultado, frustrações, tanto para o cliente, como para o profissional. Está vendo como um briefing mal feito, ele gera má interpretação? Então, certamente, isso vai resultar em perda de tempo e dinheiro, podendo também gerar desgastes desnecessários entre você e o cliente. E se algum problema futuro, durante o processo do projeto, ocorra porque o cliente repassou informações imprecisas, ou você não se ateve a questioná-las, adivinha em quem a culpa será colocada? Sim, é lógico que é em você. Portanto, devemos estruturar bem o briefing, mapeando todo o processo de levantamento de dados, documentando tudo, de forma que diminua ao máximo as chances de que essas situações ocorram. Outra situação ocorrida foi quando uma designer de interiores percebeu que o casal de clientes, eles não usavam a mesa de refeições, deixando para tomar o café da manhã em pé, olhando a paisagem externa do apartamento, pois não tinha nenhum outro prédio alto próximo. Aí ela perguntou se isso não era muito desconfortável para eles, e eles responderam que não, que a vista valia a pena. Em seguida, eles comentaram que, ah, de repente, né, se tivesse uma mesa mais alta para ter acesso à vista, tomar café tendo acesso à vista, poderia ser bom. Bom, a designer de interiores, ela não perdeu tempo, anotou logo essa informação, já para adequar ao projeto. Tá vendo? Então, um briefing interessante é quando você consegue absorver do cliente o que ele deseja, e até mesmo, e olha que isso acontece muito, ajudá-lo a definir o que ele quer, desenvolvendo com ele soluções que, às vezes, nem mesmo ele sabe que existem. Essas informações vão te ajudar a concretizar as bases necessárias para atingir o foco do projeto com o mínimo possível de desvios. Bom, e agora que você já sabe o que é um bom briefing, está na hora de decidir como você vai extrair essas informações do cliente. Bom, se você acha que é uma entrevista estática, de perguntas e respostas, que vão documentar todas essas informações, sinto muito, mas não é. Não mesmo, sabe por quê? No briefing, se você fizer uma entrevista assim, só tende a deixar o cliente desconfortável, porque vai gerar travamentos e você não vai conseguir captar as necessidades do cliente, que é justamente a essência para um bom projeto. Então, como é que faz isso? Como é que a gente vai abordar o cliente? Como vamos trabalhar com ele? Bom, você precisa criar laços, tá? Conexões com ele. Nesse sentido, é importante um envolvimento mais humanizado com o cliente, para de fato saber o que o cliente quer e também o que ele espera de você. Uma das estratégias que causam maior envolvimento é inicialmente tirá-lo do foco do projeto. Comece tendo uma conversa casual e vá criando vínculos. A partir daí, você vai descobrindo seus interesses e paixões. Converse, conheça a pessoa, porque ela vai se sentir mais próxima, assim como ela vai se sentir próxima de um amigo. Você vai se tornando um amigo do seu cliente. E aí, quando você se torna esse amigo, a pessoa vai se abrindo e ela vai se sentindo muito mais relaxada. E claro, isso vai melhorar a comunicação naturalmente. Não esqueça também de chamar a pessoa pelo nome, tá? Isso vai fazer ela se sentir importante e apreciada. E bom, depois então de alcançada essa primeira boa impressão, você vai conduzir de fato a conversa. E aí, a partir daqui, é que você realmente vai começar a fazer o briefing, tá? Você vai sondando quais são as referências que agradam os olhos do cliente, quando ele pensa, né? Quando ele tá pensando em um projeto, o que que agrada? Quais os seus estilos decorativos? O que que ele deseja pro ambiente? Quais os revestimentos que atraem ele? Ele gosta de cores mais intensas, aquelas mais saturadas? Ou uma paleta de tons mais pastéis? Perceba se existem crianças, né? Se tem idosos, se tem algum animal de estimação. Tudo deve ser conduzido muito naturalmente. A entrevista, ela não acontece em forma de questionário, não. Que você vai lá, apresenta, faz o checklist e tá tudo resolvido. A conversa vai fluindo e nas entrelinhas dessa conversa é que você vai coletando as informações pro desenvolvimento do projeto. Dessa forma, você começa, então, a entender o que ele deseja, quais os seus sonhos. E no final da conversa, ele já estará contando coisas que você nem imaginou perguntar, mas que serão importantes pro projeto. E aonde será que faz esse briefing, né? Ah, onde que eu posso fazer? Eu posso fazer no escritório, na casa dele, aonde? Bom, esse briefing, ele pode ser feito na casa do cliente, você pode fazer também no local onde será a obra, você pode fazer no seu escritório, você pode também levar ele pra tomar café ou almoçar com ele, não importa, sabe? Você pode fazer uma visita a uma loja, você pode ir numa amostra de decoração, não importa o local, o que importa é que você realmente esteja conectado com o seu cliente, você tem que estar em um ambiente que se sintam confortáveis pra que as informações possam ser captadas com eficiência, tá? E pra auxiliar na captação do estilo do cliente, no meio dessa conversa com ele, nós temos um recurso prático também que se utiliza muito, que é fazer uma pesquisa em bancos de imagens, de ambientes com o cliente, tá? Então, você pode montar um portfólio, ou pode ser um arquivo da internet mesmo, tá? E você vai montando, você coleta imagens de vários estilos, né? Vários ambientes, várias paletas de cores, e nisso você vai, e você mostra isso pra ele. Muitas vezes, o cliente, ele não sabe definir o que é que ele gosta nas imagens, mas por repetição, você vai conseguindo definir o que mais está atraindo ele. E aí você vai montando já a composição, tá? Você vai, então, interagindo com ele, você vai sanando as dúvidas nessa conversa, além também que você vai poder medir o nível de entusiasmo dele quanto algumas das ideias que você vai apresentando. Fique atento também pra pescar coisas que o cliente possa estar esquecendo. Além de auxiliá-lo também no balanceamento de informações distorcidas ou possíveis exageros, porque às vezes você tem aquele cliente mais exagerado um pouco, né? Então, você tem que saber equilibrar isso, balancear as informações, tá? Uma situação ocorrida com uma profissional foi que a cliente, ela queria colocar um revestimento 3D na maioria das paredes da sala, sabe? E como se não bastasse, ela queria, assim, que tivesse uma certa estampa. A designer de interiores, cuidadosamente, sem constranger a cliente, falou que devemos ter cuidado com modismos e explicou que esses revestimentos 3D e também as estampas, elas geram volumes, o que diminui o espaço, além que ia deixar o cliente se sentindo desconfortável se permanecesse por muito tempo ali. Ela foi explicando que poderia, sim, ser colocado, mas com a devida moderação pra não carregar o ambiente e exemplificou com algumas imagens. A cliente ficou super satisfeita com a atenção e orientação dada. Este exemplo, então, serve pra ilustrar sobre como você pode conduzir o briefing com o cliente atendendo as ideias, os sonhos dele, porém, balanceando as informações para uma realidade concreta. O briefing também nunca será o mesmo pra todos os clientes, pois cada cliente tem experiências diferentes, rotinas, jeitos de conversar diferentes. sempre terá um que gosta de falar tudo, falar bastante, né, comunicativo, e outros mais reservados, que não gostam de falar com você, não gostam de se expor muito. Existem perguntas base que servem pra todos, porém, dependendo do projeto, nem todas essas perguntas também, você precisará fazer? Se é uma residência inteira, ou se é somente um ambiente, se é uma cozinha tradicional, ou é uma cozinha gourmet, cada projeto vai demandar briefings diferentes. Então, nós temos aqui no PDF um roteiro padrão que você pode utilizar pra extrair informações do cliente, tá? Com várias perguntas. E aí, de acordo com o teu cliente, você vai selecionando as perguntas corretas, né? Mais uma vez, você não vai perguntar. Essas perguntas que estão ali servem de base pra você trabalhar a conversa com o cliente, tá? A reunião. E pra enriquecer esse seu briefing, é importante que você reveja as aulas lá da primeira disciplina do curso, né, do módulo Linguagem e Composição Ambiental, é o livro 6 de estilos, e também a disciplina de História do Mobiliário, porque vai enriquecer muito essa questão na hora de montar o briefing. Certo? Estamos concluindo esta aula e vimos que um bom briefing é essencial pra concepção assertiva do espaço. Acesse este conteúdo quantas vezes for necessário, não fique com dúvidas. Interaja com os colegas, converse a respeito. Na próxima aula, nós vamos entender como funciona a setorização. Te vejo lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho